Deus manda te dizer nesse dia, não é hora de parar, porque você está prestes a viver um grande milagre, você está prestes a viver uma grande virada na tua vida, você está prestes a viver uma grande virada na tua vida, não é hora de parar, sabe por quê? Deus falou fora do meu coração essa mensagem, eu sinto a presença de Deus, você lutou muito até aqui, você já venceu muitas coisas, você já chorou muito, você já passou por muitas coisas, e Deus fala assim para você, não é hora de abaixar a cabeça, não é hora de pensar em voltar atrás, não é hora de parar, porque está muito prestes, filho, está muito perto, está muito próximo a você viver uma grande virada na tua vida, você viver o sobrenatural, você viver a cura, você viver a porta aberta, você viver uma transformação na tua família, no teu casamento, sinto a presença de Deus, sinto o poder de Deus aqui, eu sinto, eu quero que você faça assim com as mãos, levanta a tua cabeça e comece a levantar agora, sinto as minhas mãos tremer, você está vendo? Sinto a presença de Deus aí, sinto o poder de Deus aí, é forte a presença de Deus, e Ele está chegando aí, está chegando a tua casa, está chegando a tua família nesse dia, algo vai começar a acontecer, você não vai parar, você não vai olhar para trás, você não vai desistir, Deus fala assim para você, grande é o projeto que eu tenho na tua vida, grande é o propósito que eu tenho na tua vida, olha para mim, Deus está falando para você, grande é o projeto que eu tenho na tua vida, sabe este mar que está na tua frente, é porque é grande a vitória, sabe essa fornalha que apareceu aí na tua vida, é porque é grande a vitória, sabe esses leões querendo te matar, é porque é grande a vitória, Deus fala, depois deste mar, depois desse gigante, depois dessa fornalha, depois deste poço, você vai viver uma grande virada, está chegando filho, o sobrenatural na tua vida, está muito perto, não pare agora, não desiste agora, talvez você esteja falando, Senhor, estou no fundo do poço, Senhor estou diante do mar, Senhor estou dentro da fornalha, Senhor estou dentro da cova dos leões, e ele fala, filho, está prestes a você ver o sobrenatural, está prestes a você ver esse mar se abrir, está prestes a você ver esse gigante cair no chão, está prestes a você ver eu te livrar dessa fornalha, não pare agora, não olhe para trás agora, agora, queridos, a palavra de Deus fala no livro de êxito, no capítulo 14, a partir do 15, que o povo de Israel clamaram a Deus, Deus mandou Moisés tirar eles lá do Egito, ele estava a caminho da terra prometida, mas de repente apareceu algo na vida deles, que parecia que era o fim, o mar vermelho estava na frente deles, atrás do faraó com o teu exército, e eles ficaram desesperados, e só para Moisés, Moisés, nós vamos morrer, Moisés, Moisés, por que tirou nós de lá, Moisés, para trazer nós para morrer aqui, e eu creio que Moisés foi falar com Deus, e quando Moisés estava falando com Deus, Moisés, eu penso comigo, no meu coração, que Moisés falava, Senhor, Senhor, nós já saímos do Egito, Senhor, nós já estamos a caminho, Senhor, nós já viemos muito longe para morrer aqui, para esse povo morrer, Senhor, e Deus falou no coração de Moisés, Moisés, vocês não vão morrer, vocês estão prestes a ver o sobrenatural, vocês estão prestes a viver uma grande virada, vocês não vão morrer aqui, Moisés, toca nas águas, chegou a hora de vocês viver uma grande virada, a promessa se cumprir na vida de vocês, e hoje ele fala para você, filho, se levanta, seca as tuas lágrimas, este mar vai se abrir, está perto, está prestes, muito perto, você não pode olhar para trás, quantas vezes nós falamos, Deus, Deus, eu lutei tanto, Deus, eu investi tanto, Deus, sonhei tanto, e agora parece que eu vou morrer aqui, e agora parece que vai acabar tudo aqui, e agora eu não vejo mais saído, nem para frente, nem para trás, o que eu faço? Ele fala, está prestes de você viver um milagre, está prestes de você ver a tua cura, está prestes de você ver essa porta se abrir, está prestes de você ver a tua cura, está prestes de você ver essa transformação da tua vida, está perto, filho, Moisés tocou nas águas, o mar se abriu, a Bíblia fala que o povo passou com os pés a seco, o exército de faraó morreu, afogado nas águas, eles viveram o sobrenatural, eles viveram o sobrenatural na vida deles, eles viveram a virada, eles viram Deus mudar a história deles, e hoje, eu só vou dizer para você, está muito prestes de você ver essa virada, está muito prestes de teus olhos ver esse milagre, está muito prestes de você ver essa cura, está muito prestes de você ver essa transformação da família, está muito prestes de você ver esse milagre aconteceu na tua vida, vou orar por você, eu senti muito forte, preciso orar por você nesse dia, eu senti muito forte, que hoje nós vamos orar, a palavra de Deus, a fala em livro de Êxodo 14, no 21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas, e o povo passou, vai ser com as tuas mãos, amado Deus, eu sinto o poder de Deus, estou com as minhas mãos tremendo, que eu sinto o poder de Deus aqui, e Ele vai fazer uma mudança da tua vida, a partir de hoje, coloca assim a tua fé em ação agora, neste momento, vamos orar, amado Deus, de poder de graça, em nome de Jesus, vai se abrir no mar, em nome de Jesus, exército de faraó, os inimigos, caem por terra agora, em nome de Jesus, nós estamos, meu pai, crendo com nossos olhos, está começando a ver o sobrenatural, a virar nossa vida, a transformação da nossa vida, o milagre da nossa vida, cura, libertação, transformação, você não vai parar, você está prestes a viver o milagre de Deus, fala assim para você, filho, está prestes a que a porta se abrir, está prestes a cura, está prestes a esse milagre, hoje, creia no nome de Jesus, meu nome é Cida Gonçalves, que nós assista a palavra profética, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o teu comentário, e compartilhe esse vídeo com alguém, não esquece de apertar o sininho de notificações, Deus abençoe.